Fala, filho. Salve, Gabi. Mais um mês por aqui. O mini tá muito bom. Nada. Pera, meu Deus, cara. Que isso? Não tô vendo nada. Tô vendo nada, tô vendo nada, você tá vendo? Não tem alguém aqui. Beleza. Ela tá vindo, ela tá vindo. Rápido, rapaz. É, peixe. Fala comigo. Ah, tá. Que susto. Oi! Vem aqui ver minha casa nova, tá quase pronta não. Nem na metade, mas vem ver. Eu ia vir aqui ver seu filho, mas ele te abandonou, né? Não, na verdade, ele foi raptado. A gente tava aqui, cara. A gente viu. Preparados? Eu quero... Ainda não tá pronto, mas... Você sabe que a gente vai... Esquece. Tem que fechar a porta. Eu gosto de ninguém. Quem tá fechando a porta? Oxi! Eu falei que tem gente aqui? Eu gosto de ninguém. Eu conto ou você conta pra ela? O quê? Ah, melhor você contar que eu não tô nem lembrando. Ai, meu Deus do quê? Meu Deus do céu. Ah, não, não. Pode continuar aí. Boa sorte. Tá muito bonito, velho. Eita, caralho! A minha casa é mal-assombrada? Você tá ficando sem ver nada? Eu tô com cegueira aqui. Eita, porra! Eita, caralho! Que porra é essa? O que você tá fazendo, menina? O que você atraiu pra cá? Eu tô fazendo... Onde eu tava, não tava acontecendo isso lá, não. Tá achando bem? Oi, eu tô achando, mas que porra foi essa em mim, caralho? Não sei. Será que é o Araldo, velho? Não, deixa eu falar uma parada. Ah, não é possível que é o Araldo. Tava tudo normal. Araldo, se for você, tá aqui fogo nesse negócio aí. Não, Araldo, não, Araldo, não, Araldo. Mano, Araldo, se for você, que caiu uma TNT nessa casa inteira aqui. Prova que é você mesmo. Não, Araldo, não, por favor. Araldo, não, por favor. Não, Araldo, não, por favor. Não, por favor, não, por favor. Por favor, tenha piedade. Por favor. Tô brincando, Araldo, tô brincando. E aí, sapinha, você tá bem? Olha aí, ó. Tá cheio de árvore colorida, não foi o que eu coloquei. Foi do nada isso também. Oxi, você tá toda mágica do caralho. Mano, eu acho que eu tô assombrada. Tô me assombrando aqui na minha casa nova. E cadê o Gu? Na verdade, as suas árvores formam o número 9 no mapa, né? Não sei se você percebeu. Ah, é um zumbi. Quê? Uhum. Abre o mapa aí que você vai ver o número 9 nas árvores. Não, você tá amombrado, pô. Não tô, não. Mano, tem alguém aqui. Ai, ai. Isso aqui é bom, mano. Mas por que a pessoa estaria... Ai, eu tô ficando cega. Então, eu também, véi. Eu também fico cego às vezes. Você tem que se benzer. Ó, nasceu uma planta, nasceu uma árvore aqui agora. Ai. Eu acabei de ver. Ai, eu tô ficando cego de novo. Que porra é essa, cara? Mano, quem? Gente, bora rezar aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Bora rezar. Mano, se quebra isso aqui. Ó, bruxa dos... Ó, bruxa dos catimares. Ó, ó, via house. Ó, todos os bruxas do mundo. Ele tá tirando a árvore. A árvore mágica. Nasceu outra aqui? Nasceu? Menina, mas que porra é essa, véi? Mano, não é possível. Mano, ô, Choke, conta a verdade, senhor. O que que você... Ó, outra aí. Ai, meu Deus. Ah, vai tomando porra. Conta a verdade, conta a verdade logo. Mano, tem alguma coisa que você não tá contando pra nós. Já bota uma aqui dentro aqui, já, porra. Bota uma aqui. Não, realmente, eu juro, eu juro, eu juro. Ó, eu juro, pô, pô, tu, tu, mortinho. Não, eu não sei o que tá acontecendo. Não é nenhuma das suas coisas lá? Coisa que você mexe? Não é, não é. O que que tá fazendo aí? Olha lá, tá sendo destruído. Gabi, tá sendo destruído sozinha. Mano. O que que tá acontecendo aqui, Gui? Você trouxe o que pra cá, engraçado? Calma aí, calma aí, calma aí. Não ensinada. Mano, a gente tá ficando cego toda hora e as árvores tão nascendo. Ó, 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 ó. Olha lá. Aqui também. Nossa, mas você vai colocar um bloco de quartzo pra você destruir seu lerdo, hein? Ah, eu destruí dois segundos. Nossa, esse age. Mano, olha isso. Não, 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 não tem cara. O Gabi tirou toda aquela árvore ali, ela voltou do nada, mano. Mano, eu vou botar fogo nisso aí, velho. Não, não, por favor. Mas eu... O que que é bombe fogo, caralho? É pirotécnico, tu? Oxi, oxi, oxi. Eu tenho um filho pra criar, né? Mano, se for... Araldo, se for... Vem do cabelo! Que porra é essa, ovelha? Ah, é ovelha RGB, pô. É ovelha com o nome de Jeff. É um bode, é um bode. Não, vou matar aquela ovelha. Se for levar alguém, leva o guzeiro, por favor, senhor. Não faz nada com a gente. Eu vou matar essa ovelha, eu vou matar essa ovelha. Ah, menininho. Ah, menininho. Isso aqui parece um estábulo, não parece? Se fechar aqui, ó. Não, 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 não. Colocar um cavalo aqui. Parece. Não, 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 não. Aí coloca outro cavalo aqui. Papando. Nasceu outra árvore, vem. Pô, meu Deus do céu. Tá papando? Tá papando. Não. Não, mas e aí, ô, Choco? Você não vai resolver isso. Você vai continuar construindo sua casa num lugar que ele ambrou os dias, cair no raio, nascendo árvore. Eu, eu... Antigamente, eu morava num cemitério indígena, tá tudo bem. Meu Deus. Mano, eu já ia estar gritando pela Bia, pedindo... Pedindo resgat. Bia? Ih, parou você de botar aqui, velho. Escute as palavras de las brujas los secretos escondidos de la noche. Los antigos deuses invocamos a hora la roba de la magia oculta. Credo, para com isso. Que isso, senhor? Ih, sumiu. Não é possível, mano. Que porra? O Gabi, ele não tá convencido ainda. Ele precisa de mais prova. Mano, então vai se fugir nessa porra também, bolo. Agora, aqui dentro. Aqui, ó. Quero vir tirar a porra. Quero vir tirar, cara. Quero vir... Tirou. É, tem uma... Então, beleza. Se eu bater aqui na... Quebrar aqui, vai... Não, né? Beleza. Vai não. Mano, que... Que maldição é essa, senhor? Que tá rolando na tua casa aqui, velho? Deixa eu pegar um ferrinho aqui. Eu realmente não sei, cara. Mano, eu tô indignado. Como é que... Então você não tá conseguindo construir. Mano, eu tô conseguindo construir. Eu só não tô construindo. Será que é seu ficho? Será que é... É verdade. Eu não sei, colocando o que você quiser. Não, né? Não faz sentido. Não, porque eu... Eu... Eu não sei o que tá acontecendo. Ai. Ei, eu tô cego de novo nessa porra. Nasceu uma... Você tá cego, Bubu? Eu... Eu não. Eu não. Parece lá fora, né? Bora lá ver. Isso, tá caindo coisa. Tá caindo coisa. E porra, elas estão caindo um monte de... Gente. Eu, hein. Ai, eu vou fazer meu quarto aqui. Se tiver colhão, bota um boys aí, porra. Tuzão. Bota aí, bota aí. Um de preferência que quebre tudo à sua volta. Exatamente. Um Wither, porra. Cadê a granadinha? Vou testar a granadinha aqui. Não, menina. Não, não, menina. Ah, Guzera, por favor. Guzera, por favor. Mano, o que que tá rolando, velho? Ah, ah. Não me mata do coração, não. Mano, isso aqui. É melhor você desistir de construir aqui, viu? Não vai compensar, não. Será, mano? É, pô. Pô, já comecei, vou terminar. Eu não me importo, não, quantidades do mal. Será que eles estão quebrando porque tem alguma coisa foda perto? Alguma coisa assim? Pode ser, pô. De boa? Pode ser. Aparece aí, caralho, que porra é essa? Explica pra gente, não tá confuso, você não tá percebendo? Não, só a casa pegando fogo, choque. Gabi, Gabi, alguém tampou, tipo, tampou com pedrinha e depois tacou lá, olha lá. Tá pegando fogo na sua casa lá, choque, ó. Mano, quem botou fogo? Não fui eu. Aqui, ó, Gabi, aqui. Ai, eu não tenho água. Não, então... Não, não foi. Começou a aparecer do nada. Mano, então tem alguma coisa ali embaixo, tá? Gente, vocês estão ficando louco. Eu tô ficando louco? A tua casa tá amaldiçoada e eu tô ficando louco? Não, mas isso aqui, tipo, ela pode ser só uma visagenzinha normal. Olha isso, mano. Beleza, então. Vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha. Mano, não é possível, não é possível. Calma aí, pô, calma aí. Não é possível não, velho. Vou ficar indignado, velho. Ele vai tomar uma poção de agilidade, hein? Mano, olha isso! Quebrou até... Ah, tá destruindo, né? Tá destruindo, né? Mano, que que é isso, tio? Não sei, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Entidade, coloca fogo em volta de mim aqui. Meus dê umas palavrinhas. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Foi tu, isso aí, né? Não, não, é a entidade. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. É, nem eu, muito menos eu, né, pai? Vou tocar essa bomba naquela árvore. Então beleza, então. Então beleza, então. Gente, alguém sabe qual o emoji que é um T? Que isso? Ah, te dei trabalho, né? Agora você vai trabalhar. Porra! Para, moleque. Vai, vai! A gente dá... Aí é foda. Aí é foda, tá abusando, tá abusando, hein? Que ódio, velho. Mano, eu não sei mais o que eu faço, velho. Eu vou explodir alguma coisa aqui. É, é só estourar o Manu aqui, né? Que aí resolve. Não, 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 não. O que você tá fazendo? Péssima ideia, péssima ideia. Eita! Eu acho que precisa dar dança para o desse. Gente, se você for uma boa pessoa, derrube o elefante do céu. Se você for uma má pessoa, derrube uma girafa. É, bom, não vamos ter a resposta, pelo visto. Pô, não é possível. Tem uma girafa lá em cima. É uma má pessoa. É uma má pessoa. É uma má pessoa? É uma má pessoa. Meu Deus. Meu Deus, quem que é você, mano? Matou a girafa. É uma ótima pergunta. Mano, você fez algum pacto? Será que é seu filho tentando falar com você? Mano, a Shook fica mexendo com os espíritos da floresta e ela tá cheia de problema e não sabe a resposta de tanto que ela juntou. Filho, é você? Se for você, manda... O que ele manda pra gente? Manda um pack de pássimas. Que cai uma nuca aqui na cabeça da Shook. Manda um sininho pra mãe, se for o meu filho. Se não for o meu filho, manda o que você quiser. Manda um carvão. Arrugou ali, ó. Chamando o fantasma. É, menininha. Eu acho que... Outra mandou um pack de... Não sei o que ele mandou pra mim, eu tô ficando doido. Ele mandou um pack de pássimas, eu acho que é meu filho. Ué, mas ele não tem nada a ver com o urso. Você é? É meu filho? É. É meu filho. Não é seu filho. Tem um urso na sua... Ah, é um sapo. Eu acho que é ele, Shook. Tem esse bicho aí que tá falando com você? Filho! Tutu! Caraca, Tutu! É teu filho mesmo, é só botar um lacinho. Aí, ó. Vem, 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 porra. Vem. Vem, caralho. Vem, 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 porra. Vem, vem. Vamos botar ele na lava. Vamos botar ele na lava. Vambora, vambora. Vamo, vamo. Vem, bora. Vem, vem, vem. 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 Aí, boa. Tá no habitat natural. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Boa, boa. Continua vindo. Tutu? Tá com o nome de Tutu, gente. Beleza. Solta o Tutu, leve vinte. Beleza, vem. Solta o Tutu. Beleza. Vem, Vitor. Tô levando ele aqui. Solta o Tutu. Beleza. Vai dar tudo certo com ele. Vai dar tudo certo. Tô levando ele aqui pro lugar dele aqui. Ele tá passeando só. Tô passeando, dando um rolê com ele. Tô dando um rolêzão com ele aqui, pô. Fez a boa. Beleza. Olha aí. Ô. Pô. Olha aí, foda aí. Ai. Esse tá com o nome de Tutu mesmo? Tá. Ah, ia ter o filho então. Agora você vai ter que... O que tá acontecendo aí? Baleia. Sei lá, mano. O jogo tá ficando maluca, velho. O jogo tá ficando maluca, velho. É, é. Vem cá, vem cá. Deixa eu apresentar pra vocês a foderdão de calate. Essa aqui é minha baleia, minha mina. É, era. Não, 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 não. Beijo. Isso, isso é o que eu tô... Ô, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. O teu filho, o teu filho. Dentro da casa o teu filho. Você tá mentindo, pô. Porra, eu tô falando. Eu tô indo com você, por que eu tô mentindo? Dentro da casa. Dentro da casa, no teu quarto. Vamos lá, vamos lá. Gente, essas baleias, a podidão escarlate... É para matar? Matei uma, matei uma. O que aconteceu com o cungu? É sua, baleia? Pô, tu tem baleia, sapo, pereca, rã? Vai tomar no cu, porra. Caralho, tem um zoológico, mano. A baleia é forte, é? É. As vozes, as vozes, as vozes. Caralho, você rema bem, menininho. Essa ilha aqui tem um conceito muito especial, ela nunca vai sair daqui. Menininho, ela ia te levar no tribunal, ó. Ela tem, agora é, esse aqui é um terreno propriedade não dela, entendeu? Por que ela tá ali olhando a casa, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Ela tá observando ali a casa dentro. Sei lá o que ela tá fazendo, ela tá usando droga, pô. Ué, vocês não tinham feito o bagulho? Olha o barco voando ali sozinho, que isso, mané? Aonde, menino? O barco tava voando, mano. Tô falando, essa casa aqui tá toda estranha, véi. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, bicho. Que porra é essa? Olha lá, o barco tá indo sozinho, Shulk. Shulk. Me leva. Me leva. Me leva. Oxi. O que que é isso? Tem um barco aparecendo aí. O que que é isso? O que que é isso? Tem um barco aparecendo aí. Meu Deus, uma árvore nasceu no meio da água. Ali, ó. Ali a Rami nasceu. O que tá acontecendo? Filho, eu tô ficando maluco, sério. Eu não aguento não, mano. Só tem noiado nessa porra. Maconheiro do caralho. Esse lugar aqui é lugar de maconheiro, pô. Tá ligado, né? Olha lá. Olha essa porra ali, velho. Um monte de ave colorida. Mano, a gente nem contou pra ela que ela vai se mudar e ela fazendo aquela porra lá. Tá ligado? Mano, não dá pra entender não, pô. Isso aí eu tô indignado, pô. Eu tô de cara. Tá ligado? Quem acha que é drogas isso aí, digita 3, galera. Pô, vamos lá fazer o bagulho, filho. Antes que alguma coisa exploda. Porque eu tô com medo. Aquilo vai ser muito essencial pra você ficar forte também. É... Eu vou querer fazer o melhorzinho pra ganhar XP só. Que isso? Que... Tu viu, né? Tu viu que o bagulho tá louco. Eu não entendi nada. Eu não entendi... Mano. Ai. 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 E ai. Eu não vou fazer contigo, cara. Vambora. Vou escolher um lugar longe. Não precisa ser no céu, né? Vai ser de traça. Né? Que isso? Fique Abraão. Mano, deixa eu te falar O que? É, eu imagino que seja legal, mas eu não faço ideia do que é É um barco fantasma? O que é isso aqui? Anda, não voa? Como é que é? Como é que usa? Como é que usa isso aqui, filho? Está sem combustível, pô Vamos embora, vamos embora, filho Não compensa isso aqui, não Dá para ir agora? Oi, Gabi Ah, como é que usa isso? Mano Filho Me... E não tem como quebrar? No No Foi tu que fez isso? Denis Não, não, foi o do teu filho aí Eu não sabia este, Denis, olha só Mas o outro barco aqui não é o dele, eu acho Ah, eu quebro rapidinho, filhão O que é isso? E lá, vem embora Vamos embora, vamos embora, meu amor de Deus Menininho, mas você viu o barco passando ali, você viu, né? Vi, eu vi, eu vi O que era aquilo? Ali, ó Sei lá Ali na frente Ali na frente Ali na frente, mas estão destruindo Ah Está afundando Eita, está quebrando Está afundando Eu estou vendo só o macho girando para a esquerda para a direita ali É só o macho girando para a direita Gente, alguém dá a sugestão do que está rolando hoje? Ah, show que não, na moral Não, não fala aqui, não fala aqui Não fala assim também Não, não fala não, não fala não Não fala assim também Por que você bateu, cachorro? Eu nem relei no C, cara Denis do céu, está muito tranquilo Você bateu no gatinho Só tem maluco nessa porra Beleza Deixa eu já ver o lugar aqui, mano Eu não sei se compensa fazer no céu ou na terra Episódio Fili Está tendo um remember de... Oh, Tortoise Ah, cara, que susto Precisa ser no céu ou na terra? Tem certeza? Não faz diferença? É porque eu pensei em fazer muito no céu Mas aí eu teria que voar muito Vamos achar um lugar 60? Mas é para ninguém ver no meio da água aqui, então Galera, a gente precisa fazer isso Para o Denis recuperar as coisas armadoras E eu também, né? Pensando aqui É... Eu vou ter que pegar um bloco Vai ser com... Eu vou subir com terra mesmo É só fazer uma base de terra e boa, né? É que essa farm eu quero deixar ela bem escondida Por mim eu fazia mais alto ainda Para ninguém achar mesmo Porque a outra eu não sei se foi o Jota que trollou alguém Deixa eu pegar terra aqui Porra, não é possível Eu estou no pior bioma Ué É muito grande? Tá O limite de construção é 200, porra E a gente vai para o 120, 130 Pô, eu só tenho que achar um lugar para... Tem um barco aí? Não, né? Porra Tem, tem de metal, de ferro O pior que eu... Eu tinha um... Nossa Pior que eu tive uma ideia aqui Genial, filho Muito genial Hum Não, tem um portado nele debaixo d'água Com uma base de 3 anos Se liga só, filho A ideia genial que eu tinha Pode quebrar esse barco aí Vou pegar a terra aqui E... Beleza, vem comigo filho, acompanha 299, só que agora nós vamos pra cá Vai fazer aí em cima? Vai ver o limite, né? Eu tinha um artefato que eu conseguia colocar qualquer bloco em qualquer lugar Tem certeza disso? Tô fazendo bem longe da ilha, na real Beleza Vocês acham que aqui pega ali, galera? Não, né? Usa capa... Galera, como é que eu boto o bloco no ar? Aqui já não pega ali não E siga, mano Beleza Aqui tá bom já Deixa eu botar um totem aqui Vou dar provisório farm Secreta Ninguém vai ter Essa é secreta Ninguém tem Tá bom? Vou usar o secret nessa base aqui depois Deixa eu só pegar ali o quebral Caralho, quanto Trinta e cinco meses Não, sal Trinta e cinco anos Trinta e cinco meses Trinta e cinco meses Obrigado.